Um grupo com nove agências espalhadas pelo interior de São Paulo e o sul de Minas, sendo seis delas com a bandeira Fiat. Em Batatais, em São José do Rio Preto, em São Sebastião do Paraíso, Passos e em Ribeirão Preto, agora com a nova loja dentro dos novos padrões da Fiat. Trazendo comodidade, conforto e boas oportunidades em carros zero quilômetros e uma gama enorme multimarcas nos seminovos, carros com procedência e garantia. E mais, assistência técnica autorizada, uma oficina completa com peças, acessórios, Enfim, a concessionária Fiat completa pra você em Ribeirão Preto, na rotatória da Avenida Presidente Castelo Branco, com a Avenida Presidente Kennedy. A Alpínia traz um novo endereço pra você. É Alpínia! A Alpínia! A Alpínia! A Alpínia! A Alpínia! A Alpínia!